Música O último boletim do Centro Estadual de Vigilância em Saúde informou 17 casos de dengue no estado, 13 importados e 4 autóctones nas cidades de Imaral, Panambi, Cândido Godói e Herval Seco. Mais de 300 municípios gaúchos são considerados infestados pelo mosquito, ou seja, tem a presença do vetor, o Aedes aegypti. Na análise da série histórica da Semana Epidemiológica 7, o último registro de casos autóctones ocorreu em 2016. O sistema fica pouco sensível, às vezes, para a ocorrência de casos, a população não acredita que vai ter novamente uma circulação importante e nós já estamos com 4 casos, com possibilidade de ocorrência de outros casos autóctones no estado, porque a gente está vivendo um momento com características climáticas muito favoráveis para a proliferação do vetor. Então, isso traz para nós uma grande chance de a gente ter uma circulação bem expressiva. Existem 4 tipos de vírus da dengue. Atualmente, no país, 50% do vírus em circulação são do tipo 2. Os casos da doença contraída no estado não foram especificados. O Aedes aegypti também é transmissor da zika e chikungunya. Por isso, a prevenção sempre deve ser lembrada. Não só a gestão pública, assim como a população deveria estar prestando atenção no seu domicílio, realizando aquela famosa faxina semanal, eliminando esses possíveis criadores, porque só eliminando a população de vetores é que a gente vai reduzir o número de casos e, consequentemente, evitar possíveis casos graves, até mesmo óbitos.